Em 1996, o mundo testemunhou o nascimento de uma criança especial, Boriska. Esta criança era única em todos os sentidos, sendo capaz de levantar a cabeça com apenas duas semanas de idade e ler, escrever e desenhar muito bem aos dois anos. Mas Boriska era mais do que apenas uma criança inteligente, ele era realmente diferente. As afirmações que ele fez foram o que mais surpreendeu o mundo. Suas palavras se transformaram em histórias impactantes sobre a vida extraterrestre, civilizações avançadas e eventos cataclísmicos. Mas aqui está a parte chocante. Boriska também era obcecado pela esfinge do Egito, afirmando que por trás de suas orelhas existe um segredo que pode transformar a humanidade. A que segredos exatamente Boriska está se referindo? E como uma criança consegue segurar ter poder em suas mãos? Fique ligado, porque vamos descobrir o que o garoto mais inteligente do mundo disse para fazer o Egito fechar a esfinge após esta descoberta aterrorizante. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro, muito leve e confortável. Ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um powerbank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados usando o nosso cupom REALIDADE10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Uma criança especial se pronuncia. Boriska Kiprianovich era apenas um menino de Volgogrado na Rússia quando começou a atrair a atenção do mundo todo. Desde muito jovem, Boriska provou ser não apenas um presente para seus pais, mas também um presente para o mundo. Ele foi um grande destaque na escola, demonstrando conhecimento avançado em coisas que ninguém ensinou a ele. Com apenas dois anos de idade, no jardim de infância, Boriska mostrou-se muito promissor em suas habilidades de linguagem, leitura e escrita. Ele também tinha uma memória brilhante e até afirmou lembrar de sua vida passada. Haviam muitas coisas para surpreender a multidão sobre Boriska, mas entre todas elas, suas palavras se destacaram. De acordo com Boriska, ele se lembra de sua vida passada, em que ele teria sido um piloto de Marte que visitou a Terra. Marte, como dito por ele, não era um lugar sem vida, mas sim uma civilização avançada de marcianos. Mas uma tragédia chocante aconteceu, levando-os a uma guerra com armas nucleares. De acordo com Boriska, foi isso que levou à trágica extinção da maior parte da vida no planeta. Talvez você se pergunte como essas explosões poderiam acontecer em Marte, onde não há oxigênio para alimentar o fogo. No entanto, quando lidamos com armas nucleares, não são necessárias reações químicas para que elas causem impacto. Com elas, tudo é possível, e isso inclui explosões nucleares em Marte. O fato de isso ser possível apenas fortalece as histórias de Boriska. Essas histórias contadas por ele surpreenderam a todos que pararam para ouvir. Seus pais e professores também ficaram chocados porque nunca tinham ensinado a ele sobre o espaço ou outros planetas. Mesmo assim, lá estava ele, revelando conhecimentos profundos sobre Marte. Embora possa ser fácil considerar a história de Boriska como falsa, também é perturbador pensar como uma criança inventaria coisas sobre as quais nunca tinha ouvido falar antes. Mas o que mais Boriska tinha a dizer sobre Marte? As revelações de Boriska sobre Marte foram explosivas, pois ele forneceu detalhes complexos sobre o planeta. Explicando a situação em Marte, Boriska disse que o planeta possuía um clima severo e uma paisagem variável. Segundo ele, o local era marcado por grandes desertos, de dimensões nunca vistas na Terra. O planeta também abriga o maior vulcão do Sistema Solar, com mais de 3.200 quilômetros de comprimento. A atmosfera em Marte é muito fina, com o gás dominante sendo o dióxido de carbono e também uma pequena quantidade de nitrogênio e argônio. Graças à fina atmosfera do planeta, regularmente ocorre uma mudança dramática na temperatura entre o dia e a noite. Durante o dia em Marte, a temperatura atinge 16 graus Celsius, mas em uma reviravolta dramática, essa temperatura cai para até menos 90 graus Celsius de noite. Mas por que essa mudança drástica? A resposta é simples. A fina atmosfera de Marte torna muito difícil reter o calor. Devido a isso, há uma diferença drástica nos níveis de temperatura entre o dia e a noite, o que é bastante intrigante e algo que não experienciamos na Terra. Mas adivinhe, Marte compartilha algumas semelhanças com a Terra quando consideramos suas diferentes estações. Isso ocorre porque o planeta vermelho também é inclinado. E por que chamamos Marte de vermelho? É por causa de sua superfície vermelha. A razão para essa vermelhidão também é interessante. Foi cientificamente comprovado que a vermelhidão de Marte é resultado de ferrugem ou óxido de ferro na superfície, mas fica mais interessante à medida que o óxido de ferro na superfície do planeta é soprado para a atmosfera, fazendo com que o planeta pareça vermelho quando visto do espaço. E tem mais. A superfície de Marte é muito diferente da Terra. Ela é imensamente rochosa e áspera, tornando o planeta muito propenso a enormes tempestades de poeira que podem afetar todo o planeta ao mesmo tempo. A superfície rochosa e áspera de Marte torna a navegação difícil. Por exemplo, algumas missões robóticas têm dificuldade em trafegar pelo planeta. Da mesma forma, esta dificuldade pode ser sentida por futuras missões humanas no planeta vermelho. Portanto, ao considerar missões à Marte, é importante que os desafios do planeta sejam cuidadosamente estudados com soluções em mente para garantir a exploração bem-sucedida tanto por missões robóticas como por futuras explorações humanas, que é o objetivo da maioria das agências espaciais, como a SpaceX, uma empresa espacial dirigida por Elon Musk. Graças aos conhecimentos de Boriska, pode haver uma melhor compreensão do planeta vermelho, o que pode ser útil em explorações futuras. No entanto, mais dúvidas surgem como resultado disso. Como um menino desenvolveu essas teorias sobre Marte por si só? Seriam suas habilidades algo bom ou com o que deveríamos nos preocupar? Bem, quando os cientistas examinam os detalhes das histórias de Boriska, eles às vezes acham difícil acreditar sem levantar suspeitas. Também nos deparamos com a questão de levar mais a sério o poder das mentes jovens. A partir do que aprendemos com Boriska, sua inteligência e criatividade podem ser a chave para desvendar revelações desconhecidas sobre nosso planeta e o cosmos. Há também a possibilidade de que essas mentes jovens possam se lembrar de suas vidas passadas, o que é considerada a fonte do conhecimento de Boriska, mas novamente isso é apenas uma especulação. Voltando às histórias de Boriska sobre Marte, o que mais ele tem a dizer? Mais segredos sobre a atmosfera marciana. Boriska não deixou nada passar ao falar sobre o que sabia de Marte. Segundo ele, os marcianos são seres incríveis que se adaptam muito bem ao seu ambiente hostil. Eles também contrastam bastante com os seres humanos, que respiram oxigênio. Isso porque o principal gás que os marcianos respiram é o dióxido de carbono, ou CO2. Boriska explicou que, se os marcianos visitassem a Terra, eles teriam que carregar o CO2 em um tanque para poderem respirar. Isso fica ainda mais interessante, pois o CO2 não está restrito à Marte. Ele pode ser encontrado tanto no espaço quanto na Terra. As fontes de CO2 na Terra incluem elementos como vulcões, incêndios florestais, humanos e animais respirando. Na Terra, o CO2 é relevante para várias coisas. Ele é adicionado a itens como refrigerantes, cervejas e extintores de incêndio. Na Terra, nossas plantas também consomem CO2, garantindo o equilíbrio na atmosfera. Contudo, recentemente esse equilíbrio tem sido perturbado através de atividades humanas prejudiciais, como a queima de petróleo e carvão e o desmatamento. Tudo isso está causando o aumento da quantidade de CO2 na atmosfera da Terra e as consequências não são boas. Por conta do aumento do dióxido de carbono na atmosfera da Terra, o planeta está se tornando cada vez mais quente, causando uma grande perturbação nos nossos sistemas climáticos. Apesar de sua importância, o excesso de CO2 aumenta muito o aquecimento do nosso planeta. Este problema está resultando em um problema conhecido como aquecimento global. A solução para isso ainda é um trabalho em andamento e os cientistas continuam a monitorar a taxa de crescimento do dióxido de carbono em nossa atmosfera. Eles fazem isso usando satélites como o Observatório Orbital de Carbono 2 da NASA. Enquanto os cientistas monitoram o aumento do dióxido de carbono em nossa atmosfera, eles também estudam o gás, procurando encontrar maneiras de transformar dióxido de carbono em oxigênio. Mas por quê? A razão é simples. Suponha que a humanidade fará uma exploração futura em Marte. Nesse caso, há a necessidade de encontrar maneiras de gerar oxigênio a partir do dióxido de carbono existente. Atualmente, cerca de 95% da atmosfera de Marte é composta de dióxido de carbono, o que afeta tudo no planeta e é o grande responsável pela mudança das estações. Graças à existência de CO2, o planeta desfruta do que é conhecido como gelo seco. Para quem não o conhece, o gelo seco não derrete na forma de água, mas derrete diretamente como CO2. Agora você entende o que queremos dizer quando dizemos que o CO2 domina o planeta vermelho? Isso fica ainda mais interessante porque Boriska não tem coisas a dizer apenas sobre Marte. Ele também esclarece alguns mistérios da Terra que irão te surpreender. As afirmações chocantes de Boriska sobre a Terra Voltando à Terra longe de suas histórias marcianas, descobrimos que Boriska tinha muitas informações para fornecer sobre o nosso planeta também. De acordo com ele, ele interagiu com as antigas civilizações da Terra quando nos visitou como um piloto de Marte. Aqui, ele observou que a Terra está cheia de muitos mistérios e potenciais ocultos que, quando descobertos, podem transformar completamente a humanidade. Mas isso não é tudo. Boriska também conecta as estruturas em Marte a uma estrutura única na Terra, a pirâmide de Gizé, a maior das grandes pirâmides do Egito. Por que Boriska traça essa conexão? Há algo sobre as pirâmides de Gizé que não sabemos? Ao longo dos anos, inúmeras especulações têm surgido sobre a real intenção por trás da construção da pirâmide de Gizé. Algumas pessoas acreditam que a pirâmide está posicionada intencionalmente de forma a receber sinais do espaço. Esta e muitas outras teorias da conspiração cercam as pirâmides do Egito há muito tempo, e as declarações de Boriska apenas aumentam a curiosidade de descobrir a verdade sobre elas. Qual exatamente é o segredo por trás da pirâmide de Gizé? Esta é uma questão de longa data que esperamos que tenha respostas um dia, mas com o olhar de Boriska sobre o Egito, há muito mais a dizer. Boriska fala também da esfinge do Egito, revelando mais segredos sobre a Terra. De acordo com ele, um gatilho atrás das orelhas da esfinge poderia mudar tudo o que sabemos sobre nosso planeta. Se for verdade, este segredo sobre a esfinge terá grandes implicações que podem afetar positiva ou negativamente o mundo para sempre. Então, qual é o mistério? Para responder a isso, temos que examinar a esfinge em sua totalidade. A esfinge está localizada no planalto de Gizé, perto da cidade do Cairo. Estima-se que tenha sido construída por volta de 2.500 a.C. durante o reinado do faraó Kéfren. Considerando seu tamanho, a esfinge é uma maravilha gigantesca, medindo aproximadamente 73 metros de comprimento, 20 metros de altura e 19 metros de largura. A esfinge foi esculpida com um corpo de leão e uma cabeça humana. Alguns acreditam que o desenho da cabeça tenha sido feito em homenagem ao faraó Kéfren. Na mitologia grega, a esfinge é um feroz guardião de lugares sagrados. Entre as várias questões e mistérios sobre a esfinge, está o mistério dos quais foram os materiais usados em sua construção. Foi descoberto recentemente que ela foi construída a partir de dois materiais, um usado para a cabeça e outro para o corpo. Enquanto o corpo da esfinge é construído de calcário natural, acredita-se que a cabeça tenha sido construída com outro material único, feito pelo homem, o que é a razão para a diferença de cor e peso entre o corpo e a cabeça. Então a questão é, por que diferentes materiais foram usados para construir a esfinge? É o resultado de uma renovação realizada pelos povos antigos ou algo ainda mais misterioso? A resposta para esta pergunta permanece desconhecida até hoje. Outro mistério da esfinge surge através das afirmações de Boriska sobre a estrutura. O que exatamente é este gatilho que ele diz estar atrás das orelhas da esfinge? E o que ele poderia fazer pela humanidade? A resposta para esta questão ainda é, em grande parte, desconhecida, já que Boriska confessou não saber como isso funciona. No entanto, ao considerar se devemos levar a sério as suas afirmações ou não, vários fatores aparecem. Pelo o que sabemos, parece que existem razões viáveis para levarmos a sério as palavras de Boriska sobre a esfinge. Foi descoberto recentemente que há um buraco misterioso na cabeça da esfinge. Tudo começou com uma pintura da estrutura criada em 1789 por Vivant Denon. Esta pintura foi criada antes de qualquer escavação formal da esfinge, que começaram em 1817. Havia detalhes interessantes para se observar, como a representação de um homem saindo da cabeça da esfinge auxiliado por dois outros indivíduos. Quando a pintura foi criada pela primeira vez, muitos pensaram nesta estranha representação como resultado da imaginação do artista. Foi quando um buraco real foi confirmado na cabeça da esfinge. Curiosamente, o tamanho do buraco era grande o suficiente para um ser humano adulto. Esta descoberta fez as pessoas pensarem na pintura de Denon e seu significado. Denon viu o que ele pintou? Quem exatamente era o homem que saía da cabeça da esfinge? O que ele estava fazendo dentro dela? Seria por isso que a cabeça parece ter sido alterada há muito tempo? Até onde vão os segredos que a esfinge guarda? Os segredos da esfinge. Os mistérios que cercam a esfinge, suas reformas e sua entrada misteriosa estão aumentando. Mas algo ainda mais estranho foi percebido nas atividades que envolvem a esfinge. Ela é, sem dúvida, uma estrutura monumental que requer maior atenção quando se trata de sua preservação. Os cientistas sabem disso e até pesquisaram extensivamente maneiras de preservar a estrutura de problemas como a poluição da água. No entanto, é intrigante ver que, durante a restauração, nenhuma das informações obtidas na extensa pesquisa foi aplicada. A razão para isso é desconhecida, embora tenha sido como se os cientistas tivessem descoberto algo que os fez mudar de ideia. Então, o que eles descobriram? Ao longo dos anos, muitos especularam sobre o que poderia estar dentro da esfinge. De acordo com alguns, dentro da cabeça existem redes antigas de túneis que levam as salas dentro e abaixo das pirâmides. Fortalecendo esta teoria, a mídia em 1935 rotulou essas redes de túneis como uma cidade escondida do Egito. Mas quão verdadeira é esta afirmação? Atraídos pela possibilidade de descobrir a verdade sobre essas afirmações, um grupo de pesquisa japonês da Universidade Waseda, de Tóquio, embarcou em uma viagem ao Egito. Seu objetivo era usar tecnologia altamente avançada, como um radar eletromagnético, para examinar minuciosamente a área em busca de qualquer coisa escondida. No entanto, o resultado foi bastante chocante, porque as descobertas deste projeto nunca foram divulgadas ao público. A razão por trás disso tornou-se outro mistério a ser desvendado, evidenciando a censura quando se trata de pesquisadores que lidam com essa estrutura. É como se cada passo para resolver os quebra-cabeças que a esfinge apresenta acabasse em mais mistério. Qual é exatamente a razão para isso? Em outra ocasião, uma avançada tecnologia de imagem 3D foi recentemente aplicada à misteriosa esfinge do Egito. Ela foi realizada por mais uma equipe de pesquisadores japoneses, desta vez liderada por Sakuji Yoshimura. Ao revelar esta imagem avançada da esfinge, o que eles descobriram chocou a todos. A esfinge, conforme os pesquisadores notaram, possui uma rede incomum de espaços e vazios muito específicos para serem acidentais. Examinando esses espaços, eles logo descobriram que eram uma rede de túneis que se espalhavam e conectavam várias salas dentro do corpo da esfinge. No sul da estrutura, havia um túnel em particular com cerca de 2,5 metros de largura e 3 metros de altura. O túnel estava ligado a duas salas que, por sua vez, estavam conectadas a uma série de outros túneis. Outra particularidade também foi notada na parte inferior da esfinge. Poços isolados foram vistos espalhados pela parte inferior, aumentando o mistério. Esta descoberta não foi apenas bem documentada com imagens nítidas, mas também serviu para apresentar uma inovadora revelação em relação à misteriosa esfinge. É aqui que a reviravolta se desenrola. Curiosamente, quando a nova descoberta sobre a esfinge foi divulgada, ela foi recebida com um entusiasmo muito baixo. Apenas algumas poucas pesquisas iniciais foram realizadas após esta revelação e, depois disso, nada mais foi dito sobre o assunto. Além disso, vários cientistas continuavam a negar a autenticidade desta descoberta. Independentemente das evidências disponíveis, o que tornava as coisas ainda mais complicadas. Era como se ninguém quisesse que algo novo ou chocante fosse descoberto sobre a esfinge. Esta reviravolta chocante nos acontecimentos destacou o que parece ser um problema no mundo científico e de pesquisa, que parece resistente a novas descobertas. As razões para isso podem ser especuladas, pois pode ser devido a questões políticas, políticas, acadêmicas ou por outras razões práticas. Às vezes, pode ser muito difícil contrariar crenças antigas e começar a repensar as coisas de uma nova forma. Isto também pode ser mais difícil no que diz respeito às novas pesquisas na área. Este é um problema que os cientistas e pesquisadores não enfrentam sozinhos. O que importa não é apenas encontrar descobertas, mas também garantir a aceitação destas novas descobertas. Esta é uma situação que interrompeu inúmeras descobertas no passado. Não é nenhuma novidade. Mas o resultado disto é que outro mistério permanece desconhecido. O mistério da esfinge e do buraco em sua cabeça permanece sem solução até hoje. Embora seja possível especular sobre como a entrada foi fechada, não há muito mais que se saiba a respeito. Além da esfinge no Egito, existem vários outros mistérios desvendados que precisam de respostas. Um desses mistérios é o da rainha Nefertiti. Esta rainha é uma das mais famosas e poderosas do antigo Egito, mas permanece envolta em mistério até hoje. Ela teria nascido por volta de 1370 antes de Cristo, mas suas origens exatas não são claras, com alguns especulando que ela era uma princesa estrangeira ou uma mulher egípcia da nobreza. Porém, a teoria mais aceita é que ela pertencia a uma família poderosa de Tebes, com alguns acreditando que seu pai era Aí, que mais tarde se tornou faraó. A rainha Nefertiti foi casada com o faraó Akhenaton, também conhecido como Amenhotep IV. O período de seu reinado foi um período caracterizado por uma imensa revolução religiosa, bem como por uma mudança na atividade social e um redespertar das artes. Durante seu reinado, a adoração foi focada no disco solar em vez dos deuses egípcios. Numerosos artefatos retratam a rainha Nefertiti como igual ao faraó, o que é uma posição bastante poderosa. Apesar do poder que a rainha Nefertiti havia conquistado, seu fim é envolto em mistério, pois ela parece ter sido cuidadosamente apagada dos registros históricos. Para alguns, ela reinou brevemente após a morte de Akhenaton, para outros, ela também pode ter morrido. No final das contas, o mistério continua sendo mais um dos numerosos segredos que parecem estar enterrados para sempre nas areias do Egito. Sobre Boriska, ele é agora um homem adulto que mantém uma vida bastante discreta e embora não tenha trazido nenhuma revelação de alta tecnologia, como um foguete que pode ser lançado no vácuo, o impacto de suas palavras continua a ecoar ao longo do tempo, nos incentivando a olhar além do que normalmente podemos ver. O que você acha das afirmações de Boriska? São reais ou inventadas? Conte a sua opinião na seção de comentários abaixo. E se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Clique também no próximo vídeo mostrado na sua tela. Você vai gostar.